A temporada está chegando e muitas pessoas vão querer acessar algumas praias paradisíacas daqui do Guarujá. Só que está proibido qualquer tipo de prestador de serviço entrar nessas praias sem ser cadastrado. Por quê? Algumas praias paradisíacas aqui do Guarujá, elas estão cercadas por condomínios fechados. Pela lei, ninguém pode ser impedido a entrar numa praia. Porém, pra você adentrar um condomínio fechado, é necessário você se cadastrar na portaria. E o limite de vagas pra visitantes nesses condomínios é um número muito reduzido. Sendo assim, se você vai tentar passar o dia na Praia do Iporanga, por exemplo, Praia do Iporanga, Praia das Conchas e Praia do Cid São Pedro, Praia dos Pinheiros também, é preciso você passar pela portaria do condomínio, eles vão anotar a placa do seu carro e vão te dar um cartão com o número da vaga onde você vai poder estacionar. Só que, se esse número de vagas já estiverem preenchidas, você não vai entrar no condomínio com o seu carro. Você vai ficar na fila de espera até liberarem uma vaga lá dentro pra você poder entrar com o carro. O que acontece? Na temporada aqui, ficam filas quilométricas de pessoas esperando uma vaga pra entrar numa praia. Aí alguém pode pensar, mas será que vale a pena passar horas e horas numa fila? horas e horas numa fila pra passar o dia numa praia? Sendo que tem outras praias aqui na cidade que não precisa dessa burocracia? Agora pare pra pensar. Imagina você numa praia, cercado de seguranças, câmeras, você... O risco quase zero, praticamente zero, de você sofrer, ser vítima de um arrastão, vítima de assalto. Você vai estar numa praia, seguro, cercado por seguranças, monitoramento, praias. Com zero poluição, praias lindas e maravilhosas. Onde você vai ter um dia maravilhoso, porque essas praias que eu estou falando pra você, principalmente a praia do Iporanga, tem banheiro muito bem estruturado, chuveiro com detergente, uma equipe de limpeza muito atuante. Vale a pena. E pra você acessar essas praias, você vai ter contato com a natureza, animais, cotia. É lindo e maravilhoso, é um lugar tremendo. A praia do Iporanga, por exemplo, tem uma cachoeira de água doce, que você pode tomar um banho na cachoeira e as águas deságuam no mar. É coisa linda, coisa maravilhosa. Porém, nem todos gostam de sofrer na fila. A solução seria qual? Você chamar um Uber, o Uber levar você até lá dentro, deixar você lá na entrada da praia e ir embora. E depois você marcava um horário com ele, telefonava, confirmava, ele voltaria lá pra te buscar. Esse seria o mais correto, um serviço de táxi nesse formato. Porém, fontes seguras, eu conheço pessoas da administração desses condomínios e eles deixaram bem claro pra mim. Todo mundo que entrar no condomínio, a não ser proprietários de casas que tem lá, ou os caseiros, ou pessoas que estão na lista de convidados dos proprietários da casa, todos têm que ser cadastrados para entrar no condomínio. Ou seja, eles vão pegar a placa do carro, vão pegar o nome completo e RG de cada um que estiver dentro do carro e ainda por cima vão te dar um cartão com uma numeração da sua vaga onde você vai estacionar. Tendo em vista a lotação da praia, e você vai ficar lá vendido na fila, esperando alguém de boa vontade ir embora pra você poder chegar na sua vez, a única forma de você evitar isso é você entrando a pé. O motorista Uber te levaria até a portaria do condomínio, na portaria você entraria como pedestre, porque aí é número ilimitado de pedestres, você deixaria na portaria os seus dados, nome completo, IRG, simples, e você teria acesso livre para você entrar a pé. Contudo, no condomínio Iporanga, que é o que dá acesso à praia do Iporanga, à praia das Conchas e à praia do Sítio São Pedro, da entrada do condomínio até a praia, são aproximadamente 4 quilômetros. 4, 4, 4, 4, 4 quilômetros a pé. E eu tô aqui pra mostrar a crueldade. 4 quilômetros a pé. Aí você pode pensar, ah, mas eu sou jovem, eu aguento andar 4 quilômetros. 4 quilômetros? De subida e poucas descidas. Pra voltar é até mais fácil. Mas pra ir é uma subida, é uma jornada. Então veja bem, não correr risco de chegar lá e ficar parado numa fila, enfrentando horas e horas de fila, e ainda correr o risco de nem conseguir entrar, você pode entrar a pé. É a única forma de você conseguir acessar essas praias de forma mais livre. Se você tiver disposição pra andar 4 quilômetros, você poderá acessar essas praias. Ou então, você pode ir num dia de terça-feira, um dia de quarta-feira, segunda-feira, fora das datas festivas, longe de feriados. Aí sim, aí sempre tem vaga. Eu não sei o número exato de vagas. Mas quando eu costumo ir lá, eu percebo pelo tamanho dos estacionamentos. São dois estacionamentos, um pra dar acesso à Praia do Iporanga, e o outro pra dar acesso ao Sítio São Pedro e à Praia das Conchas. São estacionamentos relativamente pequenos. Acredito eu que juntando os dois, deva dar aproximadamente aí umas 90 vagas. Posso estar enganado. Não perguntei isso lá, não fiz essa contagem, nem me informei. Não sei se tem essa informação aí no Google, também não pesquisei. E ainda assim, acho que estou exagerando. Acho que eu tô falando que é muito ainda, acho que são menos vagas. Mas enfim, tem um outro condomínio, onde dá acesso à Praia dos Pinheiros, e lá o estacionamento é mais reduzido ainda, porque a praia lá é bem pequena. Por que eu estou enfatizando nessas praias? Porque essas praias são maravilhosas, principalmente a Praia do Iporanga. Para banhista, a melhor praia que existe no Guarujá, em primeiro lugar, é a Praia do Iporanga. Em primeiro lugar, a Praia do Iporanga, em segundo lugar, a Praia do Surucutuba. A Praia do Surucutuba também é um estacionamento reduzidíssimo. Acho que são o quê? Dez carros, eu acho. Ou quinze carros, no máximo. Acho que nem quinze, acho que é uns dez carros só. Porém, a pé você tem liberdade. São trezentos degraus para você descer até a praia. Para descer é bom, no meio da natureza, coisa linda, tirando foto. Mas cansado, na hora de subir, reluta. Porém, a Praia do Surucutuba tem uma areia grossa, que não fica grudando na pele. Águas cristalinas, águas transparentes, que você com água na cintura, você consegue ver até os seus pés dentro da água, de tão transparente que é. Vale a pena. Praia pequenininha, mas vale muito a pena. Mas o foco aqui é a Praia do Iporanga, porque ela é muito popular, muito maravilhosa, só que tem um preço para enfrentar a chegada até essa praia. Então, qual é a dica? Você vai combinar com o motorista Uber, ele vai te deixar na portaria, na portaria você entra, deixa os seus dados e sobe a pé. E anda quatro quilômetros. Para quem gosta de exercício, quer caminhar um pouquinho, vale a pena ir numa praia dessa que é segurança garantida. Tem outras praias maravilhosas aqui na cidade, onde, por exemplo, fica o Triplex do Lula, a Praia dos Astúrias. É uma praia maravilhosa. Mas você corre o risco de sofrer um assalto, corre o risco de ter uma arrastão, em Seada, principalmente, Pitangueiras, Praia do Tombo é mais pra surfista. Enfim, são muitas praias. Mas a praia mais segura do Guarujá é a Praia do Iporanga, Praia das Conchas, Praia do Sítio São Pedro, e a Praia dos Pinheiros, e, lógico, a Praia do Sorocutuba. Porque estão dentro de condomínios fechados, onde tem toda uma guarnição, câmeras de segurança. Vou deixar aqui o link do meu Facebook, pra você acessar meu Facebook, me chamar no chat, fazer um orçamento, pra você ter um motorista particular aqui em Guarujá, quando você vier passar o Réveillon aqui, ou o Carnaval, pra eu te levar nos melhores pontos da cidade. Tá bom? Faça um preço muito bom, faça um orçamento sem compromisso comigo, e a gente vai passar um cronograma pra você, de diversos pontos turísticos da cidade, que você vai poder transitar pela cidade com segurança, e conforto, confiança.